E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui em mais um vídeo, no jogo Elden Ring. Neste vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês como pegar o melhor arco venenoso do game, o arco de serpente. Nesta localização do mapa, a gente precisa ir na caverna abandonada. Nesta localização, siga pelo caminho do vídeo. O melhor arco venenoso do game, ele carrega um poder sobrenatural, aumentando a potência das flechas venenosas. Ele aumenta em mais de 20% o poder das suas flechas venenosas. Esta caverna é uma caverna venenosa. É bom você levar uns 10 itens de cura contra a podridão. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É só seguir o caminho do vídeo, levar o item de cura e pegar a sua flecha. Beleza? Então não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!